Fala galera, beleza? Placmonster falando E trazendo pra vocês hoje mais um gameplayzinho A continuação do nosso Cities Skyline No episódio anterior eu fiquei Me enrolei na construção E não consegui terminar de construir A minha via de acesso Pra esse outro lado aqui Quero começar a cidade aqui do outro lado E vou tentar achar aqui uma Demolition burn Demolition abandonada Ah, pra demolir a galera que não tá Morando Tá pegando fogo, bicho Energia tá de boa Água também Tá atendendo Meus serviços básicos estão atendendo Não preciso de pessoal, senão a galera aqui vai Vai pegar o bico Então vamos fazer o seguinte Enquanto eu não faço Vamos construir a área aqui É... Populacional, ok? Um, dois, três Vai ser o suficiente por enquanto Só colocar aqui Vamos passar nossa ruazinha Tá sem água Tô ligado que tá sem água Vou botar água aí Tenha calma Se controle Se controle Se controle Câno Sai pra lá 440 é o nosso número mágico Agora não vai ser Ah, eu comecei errado Ah, eu comecei errado Na doida, na doida, na doida 440 Beleza A energia vai chegar E agora eu vou empurrar Não vai ser de alta densidade Vai ser de baixa Ok? E agora vamos para o que nós viemos fazer Que é construir a nossa passagem Pra ali pro outro lado Eu acho Creio eu Toda vida Antes contudo Quanto mais Principalmente Que eu vou pegar essa via aqui De maior Densidade E vou fazer o seguinte Vou pegar pra cá Vou até botar aqui de lado Vou começar a subir E agora vamos atravessar Agora eu atravesso Olha aí papai Eu sabia que eu ia conseguir Eu sabia Isso aqui Vou trazer o trânsito Todo de lado Você vai ver Perfeito, perfeito, perfeito Perfeito Calma, se controlem Se controlem Eu vou conseguir fazer O que eu quero Isso aqui Eu vou passar pra lá Melhoria Não é isso Não é isso Que diabo de rua é É esse? É não Qual que é? Agora eu estou enrolado Mas que Qual foi o diabo da rua Que eu usei ali Essa rua aqui Com mão em contramão Não sei qual foi Eita bexiga Agora o negócio está pegando Vamos parar aqui O que é que houve? Esgoto Ah rapaz Eu cortei a energia Boi Não passa isso não Ele não está passando por baixo E agora? Era pra você passar por baixo Era pra você passar por baixo Era pra você passar por baixo Não foi o seguinte então? Não fique com raiva de eu não Pronto Eu quero que você fique com raiva de eu agora Fica aí Fica aí com raiva de eu agora Olha lá Olha aí No instante A galera fica feliz No instantinho O que é que está havendo aí? Poluição e ruído É minha galera As broncas estão começando Já chegamos a ser agora A pequena cidade pequena 9.500 habitantes Vamos terminar com 10.000 E eu tentando Construir isso aqui Vou continuar Pra cá Não é modernizar Eu quero que você construa Mas é o contrário É o contrário É levando pra lá Porque lá vai Eita mexica Lá vai ser gente Pra dar de quilo Que diabo é isso? Boy, não coloquei Direito isso aqui Não É, boy Não é fácil Não Eu não quero melhorar Não, boy Eu quero construir Eu quero ir pra cá Eu estou fazendo aqui Na dúvida Eu não quero ir pra cá Não vou me entender Não vou me entender Não vou me entender Não sei porque Essa bexiga Não Não ficou do jeito Que eu quero Eu não queria Só um negócio Com mão Não sei porque Essa bexiga Ficou bom Tá vendo que eu vou Construir nada Só na mão Em contramão Só se for sentido Depois eu reloco ele Pra deixar as ruas Bem Que no final Vai ter que ser assim Vai ter que ser tudo largo Eu quero que a galera Vinha pra cá Atravessa Com o outro lado Certo Beleza Aqui Que é só mão Ok Aí agora Eu quero mão Em contramão Eu quero reto Agora Muito grosso Olha Parcar a molestia Boa grossa Da molestia Aqui eu vou fazer Umas curvas Vai ser uma cidade Meia Eu vou arrudear Com o desmatura Eu vou arrudeia Vou arrudear E aqui eu saio É Vai ser assim Doido mesmo Figuei assim Não aguentou Pra que que veio Vai ser estilo Zona Norte E aqui vai ser Vai ser reto O que vai ser reto? O que vai ser reto? O que vai ser reto? Agora vai vir os pega pra capar. O que vai ser reto? Não tem água, né, brother? 440. E aí eu vou. 440. 440. Agora aqui, rapaziada, vai ser aqui, ó. Pegue! Tem uma ferramenta que zoneia tudo, ó. Hihi! Isso é tudo em casa. Eita, bicho! Chega de energia. Vou botar isso aqui, ó. Só pra... A galera crescer aqui. Começar a construir aqui, ó. É verdade. Eu me dei conta agora. Eu não coloquei a saída da cidade. A galera vai vir pra cá. E como é que a carreira vai voltar? A galera tá vindo, mas vai ficar presa. Tem que construir outra ponte. E agora? Eu construo outra do lado saindo? Acho que sim. Vou botar essa aqui abaixo. E vou construir outra voltando. Eu sou muito construideiro. Mais, pra nãoçar. E ai, radesci? Radesci ao solo? Já! Meu porra, eu quero reto Onde esse bicho está atirando que eu quero curva? Eu quero reto Ué? Que bicho louco Né? Não Já vai com 16 minutos Depois eu ainda vou Agora vai veste É porque eu não sei fazer, galera Ainda desse jeito Com certeza meu primo vai ver a merda que eu estou fazendo Vai dizer Oh, era só ter feito isso Mas o bom disso é que depois a gente ajeita Depois nós ajeitamos E aí Olá. Eu acho que eu fechei o ciclo, hein? Tanto que a galera está indo para lá. Vamos botar uma clínica aqui para cuidar dessa raça. E encerramos aqui com esse lado muito louco, ok? É isso aí, galera. Não vai ficar muito perfeito, mas o bom do City Skyline é que nós temos a total possibilidade de mudar tudo, destruir e construir de uma forma bem melhor, ok? Espero que vocês tenham gostado desse gameplay. Eu, particularmente, não gostei como é que ficou a cidade do outro lado. Mas, com certeza, será modificado. É isso aí. Fique com Deus. Até a próxima. Até. Bye.